A CIDADE NO BRASIL Seiscentos e quarenta mil espectadores. Entrou a Barcelona. Oh, Barcelona! Depois o Benfica. João Pinto cumprimenta Figo. Sem sorrisos que não há tempo para isso. O árbitro apita para o início do prélio. O árbitro apita! João Pinto recebe a bola, jogado em profundidade. Olha para o corredor esquerdo! Pera dinheiro no peito, faz o bonito e mete o espérico, hein? Elias Catana! Catana! Este vale para a cabeça de João Pinto. João Pinto procura espaços. Na dobra vindo de atrás, cheio de magia africana, surgiu... Rui Teixeira! Rui Teixeira? Está bem. Vamos lá arrasar o travessão da baliza. Vai lá mais João Pinto! Vai, vai, vai! Se gostar, é bom para o pula. Foi não. A festa de gol. A espalda da torre para o resultado. A novo, o Benfica vai para o ataque. Dá um gol que vai fugir. Vai atrás do sapete, atira. Gol! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Valeu! É bom! Esse é o trabalho do lado esquerdo. Rodrigo, espera-me. Seu! Seu empregado! Conquistão, dono de aviários, hã? Eu realmente acredito em tudo. Espera, deixa-me explicar. Não explicas nada! Eu aposto que nem um frangue é teu! Querida, acreditas mais nos teus olhos ou em mim? Chega de mentiras na nossa relação! Está tudo acabado entre nós! Cristina! Vai! Chega de bolha! Falar em Borges Pinto. Borges Pinto fundou a primeira adega do Vinho do Porto no Val do Sado, a Pinto World. E é apontado como um dos fortes candidatos a sucessor de Pinto da Costa. Só se foi nas eleições de 2036. Agora rirmo todos. Olha a palpisa, por acaso gosto de vir palpires trabalhar. É, é muito natural. O que é que achaste a Lili? O homem. Olha, olha, como é que... Ah, o Manoel Serrão, como é que ele diz? Blerdo! 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 Quer dizer... Queres dizer comigo a receita para um bom casamento? Aham. Começa tu. Aham... Amor, felicidade e loucura. Hum. Vamos bem, vamos dizer outra vez. Amor, felicidade e loucura! Eu gostei da Vera. Não foi só tu. Não foi só tu. Principalmente seu aparelho. A Vera é muito bonita, não é? É, é. Olha lá está ele. Lasta ele a comer a Mendelis. Lançado em contra-se a monte e a procurado pela Interpol devido ao envolvimento no mega-processo, Maciel Arlinde Conexion. Dei do meu sonho uma corda de insónias. Cravei os braços... Ah, olha. A Susana, Susana, como é que ela diz? Não é por aí! Não é por aí! Elias Catana e Rui Teixeira a regressaram a Moçambique para receber a mais alta condecoração do Estado Moçambicano, a cruz do pau preto. Até dá vontade de dançar, não é? É um bocado. Agora é o comunicado. Começa tu. Ah, tá bem. Desapareceu. Falta o início. Ah, tá bem. Comunicado. Desapareceu da sua residência. Irene Pidwell. Na altura vestia quispe cor de cerise. Pede-se a quem tiver informações sobre o seu paradeiro para contactar a família, a PJ ou o Instituto de Defesa do Consumidor. Beijo. Um resultado que o dia que o corpo há de acender. Sélvia continua casada com Santos. E dois. Sabe-se uma coisa? Eu acho que seria uma pessoa diferente se conhecesse o Santos. Eu também. Tu também, hein? Eu também. Engraçado. Um personagem muito real, não é? É. É e não é, por isso. Exatamente. Pois. Mas são este tipo de personagens que nos fazem acreditar na vida. Se calhar isso também é um bocado exagerado. É, não é? É. Uhum. Mas é engraçado que ele, no meio daqueles esquemas todos, acaba por ser muito genuíno. E até é inocente. Eu acho que nada neste filme é inocente. Tens razão. É, não é? Uhum. Amor que nunca vi. Mas sei, 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 sei que nem crido sem pedra. Nem pedras, nem facas, nem fome, nem... Perfeito. Rui Teixeira? Está bem. Encontro-me forte, papel, bicicleta, chuta com prigo, a mala boa e... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Torte! O que é que vai ser isto? Foi gol do Benfica? Ola, ola! Ola, ola! Ola, ola! Ola, ola! Tudo bem, irmão? Tudo bem! Efeito! Ola! Ola! Tchau.